Pessoal, vamos falar sobre a Brasil Conference, que aconteceu lá nos Estados Unidos, alguns dias atrás, e que foi palco de várias críticas ao governo Bolsonaro, e inclusive pessoas dizendo que vai ter novo presidente ano que vem. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Lendário, William II e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, eu falo pra vocês, meu amigo, que a esquerda no Brasil é a aristocracia brasileira. A aristocracia brasileira é o socialista. Esquerdista no Brasil é o pessoal que mora no Leblon, nos jardins, o pessoal rico, que não tem onde enfiar dinheiro. Esse pessoal é socialista no Brasil. Pobre? Pobre no Brasil é tudo de direita. Esqueçam esse arquétipo que a esquerda tenta vender pra você que ela é do pobre, não sei o que lá, do proletariado, não sei o que lá. Mas não é, não. Ela é os ricos, ela é a aristocracia brasileira. Tanto que você vê, Bolsonaro, quando encontra o pessoal, faz motocicleta na rua por aí. A esquerda faz uma conferência em Miami, meu amigo. Vai um monte de gente lá pra Miami, fica lá no Riat Regency Cambridge. Não, na verdade foi em Boston, né? Achei que fosse em Miami, não. Em Boston, Massachusetts. E, enfim, um negócio muito chique. Foi um monte de gente falar lá, coisa e tal. Aí você vê coisas como isso daqui, né? Carta Capital, uma empresa comunista a favor do comunismo, lambendo descaradamente o saco de um grande corporativista, um grande milionário e coisa e tal, que é o Lima, só porque o Lima falou uma coisa que eles acharam interessante, né? Ah, no ano que vem teremos um novo presidente, diz Jorge Paulo Lima. Quem é Lima? Quem é Jorge Paulo Lima? É o dono da Ambev. É um empresário de muito sucesso e coisa e tal, conseguiu muitas conquistas, tem o seu mérito, certamente. Como todo grande empresário desse aí, ele acaba se unindo, de certa forma, ao governo e, com isso, adotando uma política mais de esquerda. Então, apesar disso, ele tem o mérito dele. Não achem que é fácil fazer o que ele fez, não, né? Mas, enfim, em algum momento, ele falando lá sobre o que ele pretende ano que vem, aí ele tá falando que, ah, no ano que vem teremos um novo presidente e coisa e tal, e ele pretende apoiar com a pauta da educação e coisa e tal, coisa e tal. E aí os esquerdistas ficaram todos malucos. Olha só, o Lima tá falando que vai ter novo presidente. E o próprio pessoal da direita também ficou apavorado. Ah, como ele diz isso, não sei o que lá. O próprio Lima, depois, esclareceu, falou, não, foi mal entendido. Eu quis dizer novo mandatário, novo mandato, né? Ou seja, você vai ter novamente outro mandato, vai começar um novo governo. E é verdade, mesmo o Bolsonaro sendo eleito, é um novo mandato. Ele vai poder escolher outros ministros, quer dizer, ele pode escolher a qualquer momento. Mas, tipicamente, você tem isso, né? Quando o governante começa um novo mandato, é uma nova história, né? E, realmente, é um governo diferente o segundo mandato, porque, por exemplo, nesse primeiro mandato, o Bolsonaro fez muita coisa com o objetivo de reeleição. O segundo mandato, ele sabe que não tem essa possibilidade. Então, você tem realmente uma nova maneira de encarar as coisas, né? Vamos ver, a gente espera que seja até melhor, inclusive, né? Enfim, uma besteira. E o que é engraçado é isso. Não, pessoal, comunista, amigo, comunista. Não, mas o capitalista tá certo? O cara ali que é rico, coisa e tal, se tá apoiando ele, se tá certo, não sei o que lá. A gente tem visto isso vezes e mais vezes por aí, né? É realmente impressionante como dão importância pra isso. Cara, o cara cometeu um ato falho, falou uma palavra errada. Não dá nada demais, pô, deixa pra lá. Faz diferença nenhuma. Pode ser que tenha sido um ato falho, ou seja, que tenha falado isso querendo um novo presidente? Não duvido, não. Como eu falei, o cara é socialista. Você acha que ele quer Bolsonaro? Não, ele quer, ele não quer. Mas você acha que ele tem o poder de garantir que não vai ser Bolsonaro? Lógico que não. Enfim, não foi só ele que esteve lá, teve um monte de gente. Eu falei até sobre a fala do Barroso lá, que eu falei, pô, acho que o Barroso tá falando como político. Ele falou, não, que Bolsonaro é o inimigo e não sei o que lá. Chega a ser meio assustador isso, né? Como é que pode um ministro do STF, que deveria ser isento, tratar o presidente da república como um inimigo, como alguém que tem que ser vencido e coisa e tal, né? Como que nós brasileiros podemos esperar uma eleição justa, se o próprio pessoal que tá digerindo a eleição fala, trata Bolsonaro como inimigo? Isso é uma coisa muito perigosa. Veja, eu não tenho dúvida nenhuma que foi um exagero dele, que ele saiu lá da linha ali pra na hora de falar, mas ainda assim é preocupante esse tipo de coisa. Não pode dar margem pra esse tipo de questionamento, né? O Barroso tava reclamando ano passado, fez uma campanha enorme contra... Ah, como é que pode o pessoal desacreditar na urna eletrônica e coisa e tal? E eu fui um dos poucos que não é da esquerda e que defendeu a urna eletrônica, eu falei que não, acho que não tem nada disso não, que a urna é segura, não vejo nenhum problema nisso daí. Mas quando você começa a ter o cara que tá lá no TSE, até outro dia era o presidente do TSE, e tá lá no centro de decisão do STF, que certamente vai ser muito acionado nessa eleição. Quando esse cara começa a tratar um dos candidatos como o inimigo, como é que você pode imaginar, como é que você vai imaginar que essa eleição vai ser justa? É realmente uma situação complicada. Não estou dizendo da questão das urnas eletrônicas, mas existe um monte de outras coisas que podem ser feitas aí, por exemplo, a impugnação da candidatura do Bolsonaro, com base em nada, eles podem fazer isso, eles têm esse poder. Enfim, e também Tebet, Doria e Ciro participaram lá da Brasil Conference, ou seja, participaram como palestrantes e coisa e tal, falaram. Repara que é tipicamente a terceira via. É o pessoal que tem aquele problema pequeno de não ter voto. Não tem voto, não tem como fazer isso daí. E esse é o grande problema desse pessoal. Eles têm ideias brilhantes, altamente socialistas. Vamos consertar tudo com nossas ideias brilhantes. Nós pensamos melhor que esse pessoal do povo aí. A gente pensa muito melhor do que eles. Vamos consertar tudo. Só que a gente sabe como é que acaba isso. No final das contas, esse pessoal sempre erra. A decisão centralizada é, por definição, uma decisão errada. Então, felizmente, esse pessoal não tem chance. E entre Bolsonaro e Lula também, a gente tem visto cada vez mais os números se estreitarem. Chegou a cinco pontos a diferença do poder data. De novo, eu não levo muito a conta essas pesquisas. Até pela época do ano, eu acho que pesquisa lá em junho, julho, já vai ter alguma relevância. Agora, não tem relevância nenhuma. E, inclusive, me estranha muito. A gente está tendo tanta pesquisa assim. Sai todo dia pesquisa e mais pesquisa. Enfim, mas é aquilo que a gente está falando. O pessoal está colocando aqui como, ah, não, porque Lula ainda é a maior chance e coisa e tal. Mas a verdade é que o pessoal político mesmo, o pessoal até o Bruno Araújo lá do PSDB, falou, olha só, quem tem mais chance é Bolsonaro. Eu falo isso desde o início. Não tem nenhuma dúvida disso. A maior possibilidade é essa, né? É lógico, é cedo para fazer um prognóstico definitivo, dizer com certeza que ele vai ganhar, mas a maior chance é essa mesmo. Eu já venho falando isso há um tempão. E o que eu vejo dessa história toda é, com a economia melhorando, meu amigo, não vai ter nada que vai poder tirar do cara de lá, não. A única chance que Lula tem e que o pessoal do Centrão tem é justamente a economia desandar. A economia desandar, seriamente, a coisa pode ficar mais difícil para Bolsonaro. E a chance que o Centrão tem, na verdade, eles têm que perceber isso quanto antes, não é atacar o Bolsonaro. Eu sempre falei, é atacar o Lula. Tirar o Lula também abre espaço para a terceira via. Torna mais difícil a situação do Bolsonaro. Se o Lula sair, vai ser mais complicado do que com o Lula nessa disputa. Acho que ele ganha do mesmo jeito. Mas que vai ser mais complicado, vai. Enfim, eu não tinha falado sobre essa Brasil Conference, porque realmente isso aqui é irrelevante, gente. Isso aqui é um monte de cara falando lá, é a aristocracia socialista brasileira falando besteira lá fora. Não tem nenhuma novidade aqui. O pessoal está desesperado porque não consegue mudar a forma como o brasileiro pensa e querem, acham que eles sabem o resultado e coisa e tal. Eles têm dinheiro, isso é verdade. Mas a verdade é que a chance deles conseguirem influir em alguma coisa é nula. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Então... ...